Olha, não é o melhor momento para você fazer privatização no setor aéreo, né? Apesar dos contratos serem de longo prazo, primeiro o clima não é o melhor, não é o melhor, né? A gente está vendo aí o problema no setor aéreo mundial, talvez tenha sido o setor mais afetado juntamente com hotelaria e eventos. E por isso, os agentes que administram aeroportos e que têm esse tipo de interesse também não estão tão capitalizados quanto eles estariam. Agora, é muito bom que o governo federal esteja finalmente fazendo essas concessões. Deveria ter feito no ano passado, deveria ter feito antes do ano passado. O governo Jair Bolsonaro foi eleito com a promessa de fazer concessões e privatizações em massa. Essa era uma das grandes bandeiras, e acredito que ainda seja, do ministro Paulo Guedes. Então, apesar de aeroportos não serem exatamente o que a gente espera, a gente quer ver privatização de Correios, quer ver privatização de Eletrobras, quer ver privatização de Banco do Brasil, se possível, foi para isso que o presidente Bolsonaro foi eleito. Pelo menos essa são passos na direção correta de menos administração estatal na vida, administração estatal sempre ineficiente na vida do povo brasileiro. Agora, o que me chamou a atenção também na notícia foi o fato de que está todo mundo no governo ali fazendo plantão e preparado para travar a guerra das liminares. Veja bem, guerra das liminares. Por quê? Porque a qualquer momento pode mais um juiz, e os juízes são quem mandam no Brasil, pode decidir suspender, através de uma liminar, o leilão, suspender a concessão. Impressionante o nível de insegurança jurídica que se vive no Brasil. Isso é impressionante, porque qualquer juiz pode, sem voto nenhum, reverter a política para a qual, cuja implementação o presidente Bolsonaro foi eleito para fazer. Então, 57 milhões de votos valem bem menos do que a decisão de um juiz que decide, que pode decidir a qualquer momento, reverter uma política que o Brasil escolheu.